Marcelo, quando nós lançamos esse livro no Brasil, esse livro que o Ricardo falou, foi lançado em Campinas com apoio muito grande do Edson. Você conhece o Edson? Está aqui, presidente. Olha aí. O Edson é o nosso. Ele era, acho que na época... Estamos ao vivo já no YouTube. Ele era presidente da Federação dos Trabalhadores em Saúde, eu acho. O companheiro Edson continua o nosso presidente. Ele é o presidente da Federação Paulista da Saúde, do qual eu faço com muito orgulho parte da sua diretoria. Ele era o presidente do Sindicato de Campinas. E nós tivemos um trabalho desenvolvido da NE32 lá na federação para as 14 entidades filiadas, com um companheiro saudoso e orgulhosamente, do qual nós tivemos a felicidade de estar junto, o nosso companheiro Pedro Tolentino. O Pedro foi um... Infelizmente, nos deixou aí uns 3, 4 anos atrás, mas era ele que seguia os caminhos e dava o norte da NR32 dentro da federação. O Edson que deu muito apoio para a gente fazer o lançamento do livro a nível nacional em Campinas, através de toda a força que ele nos deu lá. Depois de um tempo, eu perdi o contato com ele. Mas eu passo para você de novo. O companheiro Edson continua atuante. A nossa federação ainda... Nós temos aqui 15 sindicatos filiados no estado de São Paulo. E depois eu passo o telefone do presidente para você entrar em contato com ele. Com certeza, ele deve também estar ali procurando pela importância do amigo. Pode ser. Marcelo, foi do presidente Rude que eu lhe falei, aquela vez lá da 32, tá? Eu quero enaltecer aqui a presença também do homem da saúde, do trabalhador do Distrito Federal, o Júnior Alimandro. Júnior, seja muito bem-vindo, viu? Gente, prazer é meu. Boa noite para todos, né? Prazer é todo meu. Não consegui chegar em casa, né, gente? Por conta do trânsito. Aí eu dei uma paradinha aqui no carro. Ainda bem que nós temos as Life, né? Hoje, que nos proporciona essa facilidade. de a gente estar... Não tem nenhuma dúvida. Quem está no trânsito, quem está aí, vai no celular, vai no notebook, qualquer jeito. Hoje não tem mais desculpa, né, Júnior? É, não. Hoje não tem mais desculpa de você falar que não vai participar, né? A única desculpa é aí que caiu. Caiu a rede. Problema no sistema. Mas é um prazer enorme participar dessa Life, dessa discussão, tá? E, graças, nós temos o Luiz Roberto, né, que é o nosso auditor lá, o nosso mestre, né, que está nos ajudando muito na desagre, na diretoria. Então, aí, qualquer coisa, vamos acompanhar a discussão aí, tá? Obrigado pelo convite. A gente está abriguando muito, tenha certeza disso, viu, Júnior? Tá? É um prazer estar com você aqui junto. Entrou, acabou de entrar, então, o nosso doutor Newton Lara, nosso fundador da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Hoje está como... Não sei se ele está como presidente interino ainda, não sei se a Flavinha já retornou da Associação Paulista de Medicina do Trabalho. Seja bem-vindo, presidente Newton. Boa noite para todos. Obrigado aí pelas boas-vindas, meu amigo. Eu ainda, infelizmente, estou como presidente interino. Por que infelizmente, meu Tom? Para com essa história. Não, porque houve um acordo que eu sabia de antemão que não seria cumprido. Justamente, justamente, não seria cumprido. A coisa era o seguinte, a Flávia me disse assim, não, eu não vou ficar afastada nem um mês. Maternidade, imagina, você tem que curtir a criança. Já está mais da primeira maternidade. É mais gostosa de você curtir a criança, da mãe, do pai. E ainda numa pandemia... Até com a pandemia. ...eu estava preso. Então, ela alongou os quatro meses, retornou essa semana, mas houve um probleminha com o Gael, mas já está bem. Então, provavelmente, ela fica ainda afastada até outubro, talvez meio de outubro, ou até final de outubro, e retoma em novembro. Então, ainda por enquanto, eu estou como presidente interino. Muito obrigado. A tua presença brilhante aqui, você sabe disso. Obrigado pela fraternidade de sempre, viu? E aqui... Obrigado a vocês. Eu quero enaltecer, obviamente, a nossa participante maior de Brasília, que é a nossa Michele. A Michele que está fazendo um grande braço forte, um trabalho da Brecht muito grande dentro do Distrito Federal. Obrigado por você brilhantar aí, viu, Omi? Você é uma pessoa realmente especial. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí suas palavras. Eu não estou fazendo nada demais. Vocês é que me ensinam muito. e eu acho que eu cresço muito com vocês. Só fera aí, ó, nessa turma. Saiba que essas tuas palavras, eu as devolvo, né? Você sabe disso. Porque quem te conhece sabe o quanto você é batalhadora, o quanto que você vai atrás e você faz acontecer. Eu adoro esse tipo de situação, viu? Muito obrigado, viu, Michele? Eu quero agradecer mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Então, nosso vice-presidente, doutora Alexander Potenza. Alexander, muito boa noite. Seja bem-vindo. Está sem som, eu acho. O Alex, acho que não está ouvindo, né? É, acho que não. Está conectando o áudio dele. Agora sim, acho que agora vai dar para falar. Doutora Alexander Potenza, seja muito bem-vindo. E agora eu não estou aparecendo. Estão me ouvindo? Estamos. Sim, está aparecendo. Estamos te ouvindo. Estão aparecendo, meu, sei lá. Está bonito na foto, tenha certeza disso. Não, eu estou testando um negócio novo aqui. Toma o pau de tecnologia, viu, cara? Não entendi, mas deu certo. Lizete, seja muito bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Olá, Lizete. Nossa diretora administrativa. Doutora Lizete, o Luiz Rimoli, nosso administrador financeiro. Doutor José Carlos Dias Carneiro, nosso pás-presidente, que eu tive muita honra em sucedê-lo. E estamos carregando esse piano fortemente, com um salto alto ainda, hein, Carneiro? Seja bem-vindo. Carregando o piano forte, é um litariado. Boa noite, Alô. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Começai, meu amigo. Bebe, bebe. E o outro amigo, o Carcamano, lá quietinho. Cadê o Carcamano? Cadê o outro? Aqui. Carcamano está lá escondido. Carcamano está firme. Está cheio de Carcamano. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Luiz Rimoli. Está cheio de Carcamano aqui. Tchau, Luiz Rimoli. Misael. Só para lembrar que já estamos no YouTube, tá? Quem pegar isso daqui, gravação, já está. O Carcamano vai ficar para sempre, entendeu? Oh, desculpe. É carinhoso. É carinhoso. Depois eu te explico, Ricardo, por que ele é Carcamano. Tá bom. Eu estou te aguardando nas explicações, Rudi. Misael, como é que está o interior aí? Olha, aqui nós estamos bem controlados com essa pandemia, viu? Está controlado. Eu estou contente que eu estou revendo alguns amigos aí, o que o Rudi, por exemplo, fazia muito tempo que eu não via o Rudi. Então, alguns amigos, o Nilton faz tempo também que eu não via, mas o Rudi, eu participei da gestão dele, né? Eu era do Conselho Fiscal na época. Boa noite a todos. Foi uma honra minha. Eu não dei boa noite ainda, mas o Nilton, a Lizete, a Michelle, o Álvaro, boa noite a todos, Paulinho Júnior, o Nusfri. E Andressa, boa noite, obrigado. Boa noite. Foi ao nosso grupo sempre. E eu estou vendo aqui a doutora Rosa Amélia, uma boa noite. Prazer pela... Boa noite, é um prazer. O prazer é todo meu. O companheiro, você já percebeu que a doutora Rosa Amélia já tem cadeira cativa aqui, né? Pois é. Lembre-se que ela está representando a Associação Brasileira de Medicina Legal, Pericial, né? E é de suma importância a presença dela. Está entrando também o meu grande amigo, irmãozão e professor da FMU em Direito Tributário, doutor Guilherme Nasser. Seja muito bem-vindo. Professor, livre docente da cadeira tributária, enfim... Grande, doutor Ricardo. Tudo bem? É um prazer estar junto contigo, viu? Prazer é tudo meu. Obrigado pela presença honrosa aqui. Maravilha. Na verdade, nós estamos aqui com muitos representantes de muitas empresas e muitas associações, né? Já só nessa sala, nessa sala de estar. Há muito tempo eu não vejo a brest assim tão heterogênea, né? Vamos deixar bem claro isso, porque, afinal de contas, temos aí Luiz Roberto, nós temos Júnior Alimandro, todos relacionados às questões de auditoria fiscal, são pessoas da mais alta índole da cúpula dentro de Brasília. O doutor Rudifac, aqui com o doutor Álvaro Frigério, doutor Newton Lara, doutora Rosa. Então, aqui a gente tem várias associações, né? Fora o pessoal que está entrando, que vai entrar, que está um pessoal aí que vai entrar daqui a pouquinho, né? O tema hoje é bem importante e eu gostaria de fazer uma prestação de contas aqui. Para aqueles que não conhecem tão bem a Brest, vou pedir rapidamente, em cinco minutos, passar uma apresentação que nós fizemos isso para o Conselho Federal de Medicina, a questão de umas... de quatro, cinco semanas atrás aí. E, Cadu, seja bem-vindo, tá? Andressa, você pode rodar rapidinho para eu poder explanar, por favor? Isso é uma apresentação que a gente está fazendo para algumas instituições e eu gostaria que vocês acompanhassem como a Brest está sendo vista por muitas pessoas. E esse é o resultado dessa representatividade de associações diversas. Vamos passar um pouquinho. Então, a gente fala sobre a Brest, a Associação Brasileira. Vamos levantar um pouquinho aí. A consultoria em SST, então, a Brest, a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, uma entidade civil caracterizada por empresas fundadas aqui por doutor Newton Lara e seus pares, com o propósito de defender legalmente os interesses dos associados, donos de empresas em saúde e segurança do trabalho, né? E no trabalho, né? Além disso, possui métodos de qualificação de serviços de categoria. Pode passar, por favor, Andressa? Tchau, tio. Tchau, tchau. Comeram. Vamos colocar os microfones aí, Andressa? Por favor, rapidinho. É, eu estou fazendo isso. Tá. Os serviços que a gente está contribuindo a todos os nossos associados, primeiro, a congregação máxima entre as empresas de saúde e segurança no trabalho, interagir com as instituições privadas e governamentais, está aqui a grande comprovação disso, visando benefícios aos associados e donos das empresas, os proprietários em saúde e segurança no trabalho, fornecer ao mercado critérios de avaliação, de qualificação das empresas em SST e a autorregulamentação do segmento, a criando, assim, normas e procedimentos para melhoria na qualificação da prestação de serviços e implementar aquilo que mais nós desejávamos, que nós conseguimos aí, iniciamos na gestão do doutor Rude, finalizamos na gestão do doutor Carneiro. Eu tive o prazer de tocar esse projeto aí na época do Carneiro, que é o selo de qualidade a brest. Então, são critérios mínimos de inclusão das empresas prestadoras de serviços de saúde e segurança no trabalho. Vamos lá para o próximo, por favor. E quem pode participar, então, como associado de empresas? São consultorias de saúde e segurança no trabalho, médicos do trabalho, enfermagem, engenheiros de segurança, técnicos de segurança do trabalho, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, tudo que a gente entender e profissões, e são segmentos que atuam na saúde e segurança no trabalho, não do trabalho, mas no trabalho. Vamos lá para a próxima? E aí, então, entram alguns critérios para associar, que aí, obviamente, tem que ter uma empresa constituída, verificação do contrato social. Hoje, nós estamos entrando com algumas empresas, tem alguns que estão associados novos. O responsável técnico da empresa tem que estar presente nessas reuniões. A empresa deve estar legalmente constituída, ou seja, registrada nos seus conselhos de classe adequado e devidamente regularizado. Vamos passar para o próximo, por gentileza? Os pilares da atual gestão, pela qual eu tenho o privilégio de receber isso do presidente Carneiro, e que é isso que nós estamos imbuídos nesses seis pilares, é que é a criação de normas e procedimentos para melhoria na qualidade de prestação de serviços. Nós estamos sempre falando na qualificação das empresas prestadoras de serviços. Subsidiar instituições privadas e governamentais, atualizar legalmente e cientificamente, fornecendo ao mercado critérios de avaliação das empresas de SST, promover a autorregulamentação do segmento, congregar, então, as empresas em SST e o balizamento através da qualificação do selo de qualidade a Brest. Vamos lá para a próxima? O selo de qualidade, então, ele faz parte de uma das ações que ocorrem de acordo com os pilares da gestão, os treinamentos e aprimoramento de colaboradores, de empresas de saúde e segurança no trabalho, os pacotes de benefícios que nós temos aí, diversos pacotes de benefícios para os associados à Brest, como, por exemplo, o Portal Uno, a gente tem o Screen Fit, a gente tem levemente, nós temos produtos securitários para aumentar o âmbito de prestação de serviços das empresas de saúde e segurança no trabalho e esses eventos técnicos para atualização e network contribuindo para o desenvolvimento de nossos serviços. hoje, por conta da pandemia, nós inventamos a webinar, eu fui dado como louco aí no iníciozinho, o povo me encheu e falou, cara, está certíssimo, é por aí mesmo o negócio, então, vamos lá, vamos nessa onda da webinar. Então, só para vocês terem uma ideia, esse número está aumentando aos pouquinhos, hoje, a gente tem por volta de 110 empresas associadas e dentro desse mundo, dessas 110 empresas associadas, claro que nós estamos contabilizando aí a Associação Capixaba, que ela foi outra batizada por nós, que está começando seus trabalhos, eles estão entrando aí com 20, entre 20 e 24 empresas lá no Instituto San, nós temos a Mestre, que ela se organizou voluntariamente, unilateralmente e se associou à Brest, e assim está saindo outra lá para o norte, a região norte, centro-oeste, que é a nossa grande ideia, e o total de vidas dessas associadas dá hoje por volta de quase 4 milhões de vidas, que estão aí dependendo dos serviços de associados da Brest. Nós estamos aí mexendo algumas questões aí que, de repente, a gente pode duplicar esse número de 3,8 milhões de vidas para exatamente o dobro, para oito. Estamos em constante, então, portanto, constante crescimento. De videoconferências, então, esse número está completamente desatualizado, mas hoje nós devemos... Hoje deve estar sendo a 11ª, né, Andressa? Isso, isso. É que a gente fez essa apresentação na época do conselho lá. Exatamente. E é o total de horas de reuniões, então, vocês somam aí que, na verdade, a gente nunca acaba antes de duas horas, porque o negócio é muito envolvente, né? Então, vocês podem fazer a equalização deste número aí. É importante citar o próximo slide para os senhores terem ideia das comissões tripartites. Nós estamos aguardando até a presença do Zé Ivan, que é o presidente da bancada dos trabalhadores. Ele também está com cadeira cativa aqui. Ele foi o grande personagem que nos levou dentro desse mundo das comissões tripartites. Hoje nós estamos no total de 18 participações nas comissões e, além de ter assinado a NR179, nós temos aí um dos representantes que esteve junto com muita honra ao nosso vice-presidente José Carlos Dias Carneiro. Nós temos também o doutor Rodrigo Camargo, que está fazendo várias lives aí a respeito dos novos segmentos da NR179. Não podemos dispensar a sua competência nas questões da NR18, também que o 100% foi texto até então do nosso diretor técnico, a Brest, mas nós estamos nesse momento na NR17, numa intercomissão da Psicossocial e mais outras tantas que estão vindo aí, que vai ser a NR32. Hoje nós estamos fechando a 29, apesar de que está paralisado hoje para a atualização da agenda regulatória. Provavelmente nós voltaremos nas últimas duas ou na última semana de outubro deste ano. Vamos passar então o próximo aí, por favor. O papel das empresas de SST na vida dos brasileiros, então a consultoria possui grandes, boas práticas e se atualizam para atender com qualidade seus clientes. E aí, então, nós temos aí a nossa visão, o nosso objetivo de contribuir para esses donos de empresas de saúde e segurança no trabalho, para que possa prestar um excelente serviço à humanidade, à saúde do trabalhador. A nossa intenção é a blindagem da saúde do trabalhador. Faça o próximo slide, por gente. E aí, nós estamos falando, então, num mundo de quase, segundo o Sebrae, de quase 20 milhões de vidas, aliás, 20 milhões de empresas, sendo que 51% são microempresas, são MEIs, 34,25 ME, EPP 4,66 e demais fortes de 10%. Nós deixamos esse número para poder passar o próximo slide atualizado, isso, né, conforme o RQE. Nós temos aí mais ou menos 5,7 mil empresas prestadoras de serviços e, segundo o RQE, do Conselho Federal de Medicina, e aí eu tenho gente que vai fazer, salvo engano, né, 15.895 títulos de especialistas. Se nós pegarmos, então, médicos que têm título de especialidade ou que desenvolvem Medicina do Trabalho como uma segunda especialidade, um exemplo, sou ginecologista de manhã, à tarde sou médico de trabalho, ou vice-versa, então, esse número acaba caindo um pouquinho para, realmente, os atuantes, em cerca de 10 mil. Então, nós estamos aqui chamando a atenção dos senhores, de todos os associados, de todas as associações para a tamanha responsabilidade que a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho tem na qualificação da prestação e isso chama a atenção de todos os setores governamentais, independentes deles, se são municipais, federais, estaduais. Vamos passar para o próximo, por gentileza? Então, o nosso objetivo, obviamente, é promover o crescimento da classe através da valorização do setor, garantindo, assim, a blindagem da saúde e segurança dos trabalhadores. Eu acho que esse é o último slide, Andressa? Falamos rapidinho, está aí a nossa foto, a foto está aí no nosso site, peço para que vocês, por favor, falem aos seus pares, para que curtam e sigam-nos nas redes sociais, e esta introdução não foi à toa, não foi à toa, porque aqui nós temos o nosso palestrante, o doutor Luiz Roberto, que ele vai ter toda a palavra a partir de agora, e, afinal de contas, nós temos a vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal, a doutora Rosa Mélia, nós temos aqui o nosso diretor de assuntos parlamentares da Federação Paulista de Saúde e primeiro secretário do Sindicato da Saúde de toda a Baixada Santista, que é o Marcelo Acâncio, o Erivan está para entrar, nós temos aqui o doutor Guilherme Nasser, que está brilhantando com as questões legislativas e que está chamando aos olhos dele cada vez mais todos os trabalhos que a Associação Brasileira vem fazendo em prol da qualificação das empresas prestadoras de serviços e da responsabilidade que nós temos em mãos, principalmente numa época tal qual pandemia, ou seja, não dá para a gente entender que algumas propostas falando em paralisação de exames ocupacionais, sendo que está pegando fogo ainda o assunto pandêmico, que de repente nós entendemos que a pandemia acabou dando uma desmoronada em três grandes pilares, que é a saúde, a política e a economia. meu grande amigo doutor Luiz Roberto, seja muito bem-vindo, a palavra é toda vossa e estaremos aqui juntos nessa empreitada. Obrigado pela tua participação. Boa noite a todos. Em nome do doutor Ricardo, eu agradeço a Brest por essa oportunidade de a gente conversar. Eu conheci o Ricardo há pouco tempo, não é, Ricardo? Sim. E a gente tem alguns interesses e a gente alinha em algumas coisas de pensamento com relação a o que deve ser feito e o papel das empresas de engenharia de segurança do trabalho futuro, como é que isso mostra futuro. Rapidamente, só para mostrar quem eu sou, eu sou engenheiro, cordeirei durante muito tempo o curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, dou aula em ergonomia, doença do trabalho. A Michele, que está aí, foi minha aluna, não é, Michele? Foi minha aluna e sofreu comigo, sofrendo, sendo auditada por mim nos trabalhos dos clientes dela, penou um pouquinho. e, então, participei na CPI da Previdência, a minha área de saúde trabalhador e Previdência, então, eu faço esse link muito fácil. Assessorei o Paulo Paim nessa área, participei do governo de transição do Temer com o Bolsonaro na área de Previdência, então, eu quero mostrar uma coisa que muita coisa foi alterada, está sendo alterada e as pessoas estão vendo as árvores, as suas árvores e não estão vendo a modificação do bioma como um todo. A minha ideia é mostrar a vocês o que está sendo construído para a gente não ser atropelado para vocês, empresas, não serem atropeladas por isso. Estado e empresas atuarem em benefício do trabalho, benefício do trabalhador. Então, eu vou tomar liberdade de começar para a gente poder foi a tela toda. Foi. Então, gente, a ideia hoje dessa nossa conversa é falar da fiscalização da saúde do trabalhador e o papel das empresas de saúde, segurança e trabalho nesse novo marco de seguridade social. Nós tivemos uma grande alteração ano passado e isso alterou e tem alterado de forma a relação e a responsabilidade das empresas nesse processo. Só lembrando alguma coisa que a gente tem que ter em mente quais são as premissas que regem a proteção à saúde laboral do trabalhador. O trabalhador está protegido na redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e gênero do trabalho. Artigo 7º da Constituição. seguro contra acidente de trabalho a cargo do empreendedor sem excluir, você deve deixar bem claro, sem excluir a indenização que este está obrigado a concorrer em dolo ou culpa. A ordem social do nosso país tem como base o trabalho com o objetivo do bem-estar e as justiças sociais. Lembrando que a definição da OMS de bem-estar, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, você amplia a questão da ordem social como um princípio, um direito do trabalhador brasileiro. E é competência do Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. Então, ele não desvincula ambientes do processo de trabalho. Lembrando sempre que o Código Penal, no seu artigo 129, diz que é crime ofender a integridade corporal à saúde de outra. e o artigo 182, que é crime expor a vida ou a saúde de outra, perigo direto e iminente. Lembrando, para terminar, porque as demandas acabam caindo na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho rege, trabalha com três premissas. Lembrando sempre, indúbio para o operário, qualquer dúvida favoreça o operário, é a única justiça que provê justiça social, ela tem uma tendência de promover justiça social e que o factual deve suplantar sempre o documental. Com base nisso, com essas premissas, a gente consegue estruturar e tentar identificar o que se chama de cadeia de proteção ao trabalhador. Nós temos três linhas grandes de proteção ao trabalhador. Uma é a proteção da cadeia de vínculo trabalhista. A cadeia de vínculo trabalhista é competência exclusiva da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho do Ministério da Economia, que vai olhar carteira de trabalho, recolhimento de FGTS, recolhimento de PIS, questão do trabalho infantil, trabalho análogo da escravidão, contribuições previdenciárias. Essa relação de vínculo trabalhista é exclusiva da União. Isso não é compartilhado, não tem competência concorrente para os estados e municípios. Conforme o artigo 7 da Constituição, as normas de proteção ao ambiente de trabalho são as NRs, agora sob responsabilidade da Secretaria de Previdência do Trabalho, do Ministério da Economia, os códigos dos obras dos municípios, as resoluções do CONAMA, os condicionantes e as resoluções do Inmetro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária através das suas resoluções de diretoria e colegiada e as normas do Ministério da Saúde. Em termos de relações e temas normas, quem vai para campo? Quem fiscaliza? Quem vai para campo são basicamente duas carreiras, duas forças de trabalho. Primeiro, os auditores fiscais de trabalho, o mais antigo, a força mais antiga, mais regulada. A sua alçada de competências são trabalhadores convictos trabalhistas pela CLT, porque eles foram criados, são regulamentados pela CLT. E, a partir de março de 2021, vai incluir os estatutários em função da modificação da NR1, que inclui as relações estatutárias. Qual é a base de atuação desses profissionais, desses servidores públicos? São as novas regulamentadoras ampliadas. Por que eu digo ampliada? porque as atuações estão vindo, não havendo parâmetro, utiliza a OSHA, utiliza a HIGH, você tem outros parâmetros de condução do trabalho. Está certo? Mas o foco desses profissionais, dos auditores fiscais de trabalho, são trabalhadores seletistas e, na sequência, a partir do ano que vem, os estatutários. Você tem a vigilância sanitária, estadual e municipal, lembrando que a Anvisa, como órgão da União, não tem competência de fiscalizar saúde do trabalhador. Essa competência é do Ministério da Saúde, através da RENAST, da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que aplica via íos fiscais de saúde do trabalhador, que aborda qualquer vínculo trabalhista estabelecido. Qualquer vínculo trabalhista estabelecido é por competência, é competência de atuação da saúde do trabalhador. Então, nós temos competências concorrentes aos auditores do trabalho. Com a diferença, a legislação nos permite, aí eu falo como fiscal da saúde do trabalhador, utilizar de qualquer legislação, norma regulamentadora do trabalho, as normas de saúde, as normas previdenciárias, meio ambiente e as normas e estudos técnicos. é uma legislação específica do DF que diz, a legislação do DF é tão específica que diz assim, na falta de lei, o auditor, o fiscal do trabalho, fiscal de saúde do trabalhador, pode se valer de qualquer estudo técnico para fazer a sua ação. Eu coloco isso porque o acidentado que tem direito a ficar um ano afastado, quem vai olhar a fiscalização de saúde do trabalhador? Se está cumprindo essa carência, a empresa está cumprindo esse um ano de manutenção do contrato a trabalho. Então, só para ter uma ideia de como essas duas forças, essas duas entidades de fiscalização atuam em cima do trabalhador. Nós temos, então, a gente tem duas, eu vou mostrar agora, duas cadeias de responsabilidade. Como é que era antes de 2019, antes da reforma da Previdência, que mudou de forma pesada, eu digo para todos que foi a primeira reforma efetiva feita no sistema desde a Constituição e o que, conjugado com uma série de outras alterações legais, ela alterou de forma substancial a atuação das empresas de medicina e segurança do trabalho. Como é que era antes de 2019? Acontecia o agravo, o tratamento desse trabalhador agravado era e é efetivado pelo Sistema Único de Saúde, esse trabalhador recebia o impacto financeiro desse agravo quem assume é o INSS, o Ministério da Previdência, e essa ocorrência, olha só, acontece o agravo, a empresa emite a Cátia, o SUS trata, quem paga as consequências é o INSS, é a Previdência, e quem fiscaliza era uma outra instância, então você tinha blocos de responsabilidade, então você tinha uma comunicação ou sem comunicação e caracterização da responsabilidade do agravo, eu não tinha uma linha, eu não tinha como determinar, a assunção do custo ficava por conta da Previdência, pouco impacto junto aos empregadores, vai para lá, porque até essas informações chegarem, o processo não vem para cá, e você tinha um agravante, você não tinha diferenciação dentro da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, você não separava as contas, o conjunto assumiu o ônus, o conjunto todo assumiu o ônus do agravo, e isso diluía os custos, ao diluir os custos responsáveis pelo agravo, sumiam na incompetência operacional do Estado em promover a prevenção, promoção e recuperação da saúde dos trabalhadores, era barato não fazer nada, as consequências dessa cadeia de responsabilidade, sistema de proteção à saúde do trabalhador frágil na visão do empresário, porque o foco do empresário era contra as demandas judiciais e não na saúde do trabalhador, isso vai me dar dor de cabeça no judicial, então vamos resolver, se você tem a questão da saúde do trabalhador, e quanto mais frágil, quanto menos formação acadêmica ou de conhecimento foi exigido, estou cagando e andando, eu substituo o trabalhador, isso é mais barato do que eu fazer proteção, a mão de obra é trocável, não é certo? O que vocês sofriam na ponta? Está certo? PPRA, PCMSO, PCMAT, são documentos de gaveta, documentos para fiscalização, olha, ninguém quer saber, diz, eu tenho que comprimir uma regra, está aqui na gaveta, eu canso de fazer fiscalização, o engenheiro é contratado, o técnico de segurança é contratado para atender a fiscalização, ele não tem autonomia para entrar no chão de fábrica, não, não tem autonomia para fazer nada, é para atender aos órgãos de fiscalização, empresas de calibragem de equipamento sem certificação pelo Inmetro, porque o mercado aceita-se tudo, prostituição do mercado das empresas de saúde, segurança e trabalho, vocês vendem serviços que eu falo assim, cara, vocês não estão ganhando nada, vocês estão pagando para trabalhar ou então não estão trabalhando, está certo? Como é que o governo compensava esse sistema? Excesso de burocracia, você fazia o E-Social com 300 e 500 milhões de campos para ser preenchido, você não resolvia o problema, você não resolvia o problema, isso era antes, o que foi feito, como é que está a partir de agora? que é um mundo novo. Desde 2019, está certo? Nós temos o agravo, continua ocorrendo o agravo, o tratamento continua a ser dado pelo SUS, mas houve a função da previdência do Ministério do Trabalho dentro do Ministério da Economia. Então, a assunção do impacto financeiro e a fiscalização pelo Ministério da Economia acontece ao mesmo tempo. Ah, passou a haver a comunicação e caracterização da responsabilidade do agravo. Com, lembra a legislação de regulação do sistema de perícia? Agora, você reforçou a caracterização de ações regressivas para reembolsar o regime geral de previdência social. Eu tenho que acabar com essa conta. Eu não posso agora, eu consigo fechar, eu não dependo mais de um outro órgão para fazer isso. Por quê? O que reforça? As contas de seguridade social estão segregadas. Assistência social é uma coisa, previdência é uma coisa e assistência saúde é outra. Então, cada órgão tem que assumir a sua responsabilidade. Existe, inclusive, para fins de SUS, do INSS reembolsar o SUS do tratamento dado a esse agravo. Esses auxílios previdenciários, auxílio doença, auxílio previdenciário, aposentadoria por invalidez, que respondem hoje por cerca de quase 40% da 39, alguma coisa, dos gastos do regime geral, eu estou falando de uma despesa de R$338 bilhões por ano. O governo federal gastou R$250 bilhões com pagamento de benefícios. São R$338 bilhões por ano que o governo vai fechar as torneiras. E vai fechar as torneiras aonde? Eu não quero que aconteça agravo. Vamos apertar o cerco. Como é que eu aperto o cerco? Eu tenho que deixar que esse agravo aconteça. Se eu deixar, se agravo, a saúde vai ter que funcionar. quais são as consequências efetivas? Sistema de proteção ao saúde do trabalhador mais fortalecido na visão do empresário. Pois a cadeia de cobrança ampliou. O próprio Estado está entrando com a ação regressiva para reembolsar. Como a empresa de saúde, segurança do trabalho contratada, porque agora se ela for contratada, a empresa, peraí, você me protegeu e você é a responsável e não fez, a empresa vai pensar duas vezes em cobrar um valor irrisório para manter. Opa, eu tenho responsabilidade civil e criminal e agora pecuniária. Eu vou continuar cobrando o que eu estou cobrando? Ou eu vou fazer o programa e você vai implantar? As coisas vão ficar mais claras. Ou do próprio profissional, aquele que vende a assinatura, ele vai ter que ter uma coragem muito grande de se vender por 300 reais, 250 reais para assinar um sistema de segurança. Porque vai vir em cima, a empresa não vai deixar, aí eu estou sendo processado, quem fez isso? Foi fulano, fulano responde. Isso está bem caracterizado na legislação. O foco das empresas continua sendo como demandas judiciais, mas agora vai incluir a saúde do trabalhador. Eu fortaleço. A análise, qual é a contrapartida desse processo? A empresa vai querer, pô, eu vou ter que cuidar da saúde do trabalhador, eu vou ter que olhar esse cara, eu vou querer substituir ele pelo robô. Eu quero automatizar tudo, eu não quero ter gente. Então, fortalece o processo de você estar numa busca contínua de produtividade, de custo, porque vai amplificar o interesse do mercado econômico de substituir o trabalhador. Se eu puder substituir e sair mais barato, eu vou. Hoje eu tenho funções que, como eu não tenho que gastar com saúde do trabalhador, com segurança do trabalhador, e eu substituo essa força fácil, eu mantenho. Nós vamos ter um movimento de, na hora de apertar, eu vou ter uma camada que vai ser expulsa do mercado de trabalho. Como é que isso vai dar? Isso é mais barato e automatizar o processo. O PPRA, PCMCO, PCMAT, o PGR, agora, a partir de março do ano que vem, eles vão ser reais, com custos reais para vocês. eu valorizo o mercado para as empresas de saúde, segurança do trabalho, sério. Porque eu vou ter interesse em transmitir a informação correta pelas empresas. As empresas, olha, eu não tenho responsabilidade, eu fiz. Foi realmente um agravo. Eu cumpri os requisitos de proteção, eu não tive como afetar. Eu saio, as ações regressivas morrem, eu não vou ter que reembolsar o INSS. Além de pagar o SAT, eu ainda vou ter que reembolsar? Isso vira financeiro. Está certo? Então, por que eu tenho um reforço legal da ação do INSS, das ações regressivas? Ao mesmo tempo que entrou em vigor a lei de proteção de dados, a lei de acesso ao benefício previdenciários diz o seguinte, você teve a liberação, você é para receber o auxílio doença, doença previdenciária ou aposentadoria, você está liberando o sigilo médico. Você, o INSS ou o regime de previdência ou as empresas vai ter acesso ao prontuário daquele indivíduo em todos os sítios para saber se existe com causa, se existe passado, se é realmente relacionado ao trabalho, isso vai ter sido feito. Eu brinco com o pessoal dentro do Ministério da Saúde, do SUS, e eu falo assim, gente, o SUS está há anos tentando implantar o cartão SUS, o Ministério da Economia com uma tacada vai fazer, por viés, não de saúde, por viés econômico. Então, você vai ter o compartilhamento de informações médicas entre os regimes próprios de previdência social, regime geral de previdência, os planos de saúde e as seguradoras. por que os planos de saúde têm todo interesse em passar essa informação? Porque as casas ocupacionais é monopólio do Estado, o plano de saúde não tem que cumprir, cobrir, porque é custo para ele, na hora que ele verificar, fazer anexo com o NETEP, opa, esse síndio aqui eu não pago não, pode sair daqui que você vai ficar sem atendimento. O Estado vai ter que ver. O SUS tem condições de atender? A empresa de saúde, segurança e trabalho alertou com relação a isso? Como é que isso vai ser dado? Então, quando eu fiz, quando o STF, numa loucura, numa loucura de tentar proteger todos os trabalhadores, tratou a COVID como uma doença ocupacional, derrubando toda a lógica das doenças endêmicas, você botou em cheque o sistema, porque as plantas de saúde falaram assim, eu não tenho que pagar com o teste, eu não tenho que fazer teste, eu não tenho que assumir risco. aí eles viram a cagada que fizeram e voltaram. Não, não tem como ser ocupacional, porque você desmontava toda a estrutura de reconhecimento das doenças de caracterização ocupacional. Está certo? E eu tenho outro agravante, isso aí é outro agravante, a vinculação dos benefícios previdenciários apenas com vermos previdenciários. O governo está proibido, o Tesouro está proibido de bancar o déficit do INSS desde novembro do ano passado. Como é que eu vou fazer isso? Tira do trabalhador, tira do empresário, alíquido extraordinário. Ah, como é que eu vou fazer isso? A gente tem que tomar cuidado, porque isso já é norma, já está estabelecido, as entidades grandes de previdência complementar já aplicam essa norma, coitado dos participantes da Postales, da FUNCEF, do Banco do Brasil, da Petros, estão pagando, estão pagando ali com a história ordinária para botar a conta em dia. Então, o regime próprio, o regime de previdência social, INSS, vai querer coacionalizar a conta, porque se deixar passar o buraco, esse rombo vai ser pago por todo mundo. Então, a líquida, ao invés de ser 7%, vai ser 9, 8, 11. É diminuição de renda efetiva, mas o sistema vai estar sustentado. Então, a gente tem que tomar o cuidado de só o trabalhador assumir esse risco. Por quê? A gente tem uma lógica ainda não implementada de desoneração da folha. Se eu desonero a folha, a participação do empregador, vai para trás. Por isso, a importância dos sindicatos estarem presentes. Eu tenho que mudar agora, porque a gente tem que arrochar, porque corre, visto, de lá na ponta, essa conta, e só para o trabalhador. Ah, a empresa não deu nada, mas espera aí, o trabalhador vai receber menos porque a líquida aumentou. Isso já é marco legal, isso já está estabelecido, isso não tem que inventar. Inclusive, as portarias, os decretos, já está tudo em vigor, gente. Isso é pouco falado na reforma previdenciária como ação efetiva. E eu tenho ação, como eu já disse, ação regressiva contra qualquer ator presente na cadeia solidária de preservação da saúde do trabalhador. Qualquer ator. É o empregador? É o empregador. O empregador, ah, não deu, a culpa foi da empresa segurança, medicina e trabalho. Ele vai jogar para cima da empresa. Ah, a culpa é do meu engenheiro de segurança, a culpa é do meu SESBIT? Vai em cima do SESBIT. E a penalização foi autorizada que seja em cima do CPF, não é só do CNPJ. É no CPF. E por determinação do STF, qualquer coisa que caracterize dano ao erário porque você está financiando a previdência é imprescritível. Já imaginou a confusão? Você está amarrado literalmente para botar esse negócio sustentável. As empresas vão ter que correr, senão você... As empresas vão correr, vão procurar os maus profissionais na praça. Até a ficha cair para esses profissionais, as empresas falam, não, eu para fazer isso aqui agora, o risco agora é outro, o jogo é isso. Eu não vou entrar em campo por R$ 5,00. Eu vou dar um atestado que custa R$ 80,00. É o preço de uma consulta. Eu vou custar R$ 50,00. Mudou. Mudou a forma. Qual é o papel das empresas, da empresa de segurança e trabalho nessa situação? A lei, tem que lembrar que a reforma trabalhista dada pelo Temer, porque tem uma discussão burra, tem uma discussão idiota, desculpa o termo, dizendo assim, ah, não pode terceirizar segurança e trabalho. Gente, pode terceirizar a atividade fim da empresa. Se eu posso terceirizar a atividade fim da empresa, eu não vou poder terceirizar o SESMIT. Já tem empresas atuando nessa, de forma, entrando nesse mercado. o que expõe é um mercado novo, é um mercado fácil, porque a empresa não vai querer cuidar disso, mas, em compensação, a empresa pode ver com uma válvula de escape para jogar toda a bomba legal de responsabilidade pecuniária em cima da sua contratada. Então, os documentos tornam-se o que deveriam ser. O plano de gerenciamento de risco vai ser um plano de gerenciamento de risco. Um PPRA vai ser um PPRA para gerar LTCAT, para gerar aposentadoria especial, para pagar os benefícios adicionais, e assim vai. PCMCO, PCMAT, plano de gerenciamento de risco, o PMOC, todos os planos que de alguma forma têm algum risco. Eu vou valorizar as empresas. As empresas de saúde, segurança e trabalho vão ser valorizadas. E o que reforça? Aí, onde é que a gente entra e a parceria que a gente está querendo fazer com a Brecht? A Lei 6437 determina que as empresas de saúde, segurança e medicina e trabalho sejam licenciadas. Elas precisam de licenciamento para funcionar. Quais são? Quais são esses termos que a gente vai fazer? Como é que a gente vai selecionar essas empresas? O que a gente vai exigir? O SUS agora vai exigir, porque a gente vai ter que ter acesso a essas informações. A ideia, pelo menos aqui no Distrito Federal, o... o meu diretor, o Alimando, está aqui, a ideia é a gente tirar do mercado aquelas que trabalham, fazem saúde do trabalhador. A gente vai deixar as empresas que fazem realmente saúde do trabalhador. Então, novos tempos, nova lógica, exige uma nova postura. Por quê? O poder de polícia de saúde do trabalhador, mesmo estando pacificada desde 2001, quer dizer, 19 anos, sempre houve um probleminha, é uma questão do ciúme dos auditores fiscais do trabalho, tem a questão da própria Agência Nacional, porque não é competência dela, isso só está pacificado e com a ordem do Ministério da Saúde entra pesado e organizar a casa para ir para campo, fiscalizar mesmo as empresas, de um lado, e fiscalizar as empresas de saúde e segurança. Eu vou fiscalizar o empregador e vou fiscalizar quem presta o serviço de proteção desse trabalhador. Então, eu vou ter que ter uma qualidade técnica, a gente vai querer exigir das empresas qualidade técnica, organizacional, eu tenho que ter banco de dados factíveis de uso, transmissão de dados regulares para a Secretaria de Saúde, para a Saúde do Trabalhador, o plano de gerenciamento de riscos aqui no Distrito Federal, você pode ter certeza que vai ser um instrumento que vai ser olhado com lupa para ver a sua implementação, porque acabou com essa história, o PPRA só diz risco químico, físico e biológico, não tem que tratar ergonômico, acabou, o PGRS acabou com isso, é avaliação de risco como um todo. E, reforçando isso, aí já vem toda a discussão das atualizações das normas regulamentadoras, na linha de quê? Para se tornar compensador, trabalhar na prevenção à saúde do trabalhador, ao invés de se pagar o adicional ou geral uma aposentadoria especial. É literalmente que o caminho antigo era, não, eu pago o adicional e resolvo o meu problema, eu pago o adicional e resolvo... Não, vamos fazer de tal forma que se pagar o adicional vai ser caro e vai dar problema para a empresa. Então, as empresas vão migrar para resolver o problema de saúde do trabalhador. Nessa toada, nessa toada, os processos vão sair mais caros, o custo do processo como um todo é mais caro. Eu tiro do custo, parte do custo que a sociedade está pagando pelo agravo e transfiro esse custo como lucro ou resultado para as empresas de saúde e segurança do trabalho. Ao mesmo tempo que eu ganho, o trabalhador ganha e não se agrava. Então, a postura da fiscalização e saúde do trabalhador é em benefício do trabalho, não do trabalhador. Isso é uma coisa difícil, às vezes, de entender, porque se eu vou em cima só do trabalhador, se eu vou em cima só do trabalhador e não do processo produtivo, de olhar a coisa como um todo e esquecendo que quem entrar, a pessoa que entrar, o ser humano que entrar naquele processo produtivo tem que estar protegido. Então, eu preservo o trabalho. Senão, vai ocorrer o que é comum um banco fazia muito na década de 80, 90, vou estar dizendo que é só lá atrás, isso não acontece hoje, que é a limpeza epidemiológica. Dá muito problema, cara, demite esse pessoal todo e eu vou resolver os indicadores epidemiológicos, minha empresa vai subir. Então, a gente tem que tomar um cuidado de proteger o trabalho, melhorar o posto-trabalho. Por quê? Diferentemente da justiça do trabalho, a fiscalização da saúde não foca na justiça social. A gente não atua na relação do trabalho. E a gente deve atender de forma imparcial o princípio da administração pública, empregados e empregadores, com o objetivo de estabelecer um ciclo virtuoso para melhorar as condições ambientais de trabalho mantendo a sobrevivência da empresa. Eu sou obrigado eu não posso numa ação fiscalizatória, se não for trabalho escravo, se não for trabalho alguma coisa que afronta de forma veemente o processo, eu tenho que garantir a sobrevivência da empresa. Então, é uma coisa que eu tenho que ajustar. A legislação, cara, você vai arrumar aqui, então, vamos melhorar aos poucos para você chegar. A gente está com um trabalho pesado com a cooperativa de catador de material reciclável. Pô, tem que fazer evoluir, tem evoluindo, mas eu tenho que considerar a capacidade econômica dessas empresas. Então, eu tenho que considerar a visão dos representantes dos empregados, associações e sindicatos, ao mesmo tempo que eu tenho que considerar a visão das empresas, porque a lei de liberdade econômica me obriga a fazer isso. Me obriga a fazer isso, eu tenho que olhar para garantir a sobrevivência da empresa. E eu tenho que tomar cuidado na lei de abuso de autoridade. então, eu tenho que fazer um sistema de proteção à saúde do trabalhador, ao benefício do trabalho, que favoreça, diminui os agravos, porque eu posso ser penalizado como parte da cadeia solidária, eu posso ter uma ação regressiva contra mim, como órgão participante. Como é que a gente, no Distrito Federal, pretende fazer isso e, na minha visão, se aplica a todas as outras áreas? Tratamento das informações macro de agravo do trabalho e dos planos de saúde. Eu preciso saber como é que isso acontece, essas informações são perdidas. Ah, a Cátia é subestimada, tem um NETEP que faz uma projeção epidemiológica da situação. Eu tenho que mudar isso, tratar essas informações, eu tenho que focar nas atividades econômicas e não nas empresas em si, eu tenho que olhar a atividade econômica e perceber o comportamento dela e trabalhar as distorções interacorpos, fazer o screening das empresas existentes, eu tenho que acompanhar, acompanhar as empresas e eu faço isso por meio das empresas de saúde, segurança e trabalho, dos SESMITs, que é a responsabilidade nossa acompanhar. E filosofia do Sul do Sul, que eu chamo de filosofia. As empresas que estão melhores ou atividades econômicas que sabem, elas têm que ser beneficiadas de alguma coisa, econômico ou em a gestão e alguma coisa e punir aquelas que não atendem. Então, como é que eu faço isso? Presar as cadeias econômicas de maior risco laboral ou previdenciário? Porque nem sempre a questão de maior risco lá da NR, risco 4, risco 3, é o que gera o maior custo previdenciário. Então, eu tenho que unificar essas duas coisas. E eu tenho que ajustar as cadeias mistas. Eu vou dar um exemplo que se eu pego uma concessionária de veículo, a concessionária de veículo é grau de risco 1. Porque ela tem mais funcionários na área de administrativa, de venda, do que de oficina. Mas eu tenho uma oficina que é grau de risco 4. E aí? Então, a gente precisa fazer esses ajustes de atuação. Tratar, é uma questão, tratar da questão do assédio moral, tratar das denúncias e das comunicações de acidente de trabalho de forma mais pontual aqui no DF. Então, gente, de forma bem rasa, de forma bem rasteira, é isso que a gente vê agora, para vocês terem noção de como é que a roda girou. Mudou de tal forma. Isso, o mercado ainda está se ajustando, as bases legais federais estão sendo ajustadas, o pessoal sabe onde é que vai chegar, só que o chão de fábrica, as empresas não tomaram conta e vocês, donos de empresas de saúde, segurança e trabalho, ainda não se deram. O tsunami que vem em cima de vocês se vocês continuarem mantendo a mesma forma de trabalhar. Vocês vão ser chamados a pagar essa conta, 338 bilhões de reais. Está certo? Gente, obrigado a todos pela atenção, fico à disposição para qualquer colocação. Brilhante apresentação, brilhante apresentação do Luiz. Vamos fazer uma roda aqui de bate-papo, vamos pela sequência. Carneiro, o Rúdi e o doutor Newton Lara, obviamente, nossos pais, presidentes, é importante essa apresentação do Luiz Roberto, mostrando aí uma nova época na prestação de serviços das empresas de saúde e segurança no trabalho e da responsabilidade de quem está atrás dessa situação. Doutora Rosa Améria, também eu gostaria muito da sua presença no seu palpite aqui. Esse teu ponto de vista pericial nos faz enriquecer muito aqui. Vamos começar por quem? Quem quer conversar aí imediatamente? Por favor. eu acho que é o Carneiro, vai. Carneiro, toca a palma. Eu, no lugar, parabenizar a apresentação do Luiz Roberto, ele é bastante enfático e não diria assustador do Luiz Roberto. Não diria assustador. Não, não é assustador. Mas o cenário que você desenha é um cenário que, sim, a gente já já se vislumbrou isso, já se, já, não é exatamente o cenário que a gente imagina tão desfavorável, mas é uma realidade, a gente tem que colocar isso na mesa e você foi enfático e, na verdade, está abrindo os olhos desse cenário. E eu vejo que, com a progressão das alterações das normas, com essa mudança de paradigma, com essa mudança da forma de se realizar a SST, que é o que vai acontecer a partir de fevereiro, ou que se pretende que aconteça, há um... Não sou pessimista, não é isso, mas eu vejo também que há uma dificuldade muito grande das empresas, do conjunto de empresas, dos empresários, absorverem todos esses conceitos, porque, se a gente observar, conversando nas reuniões, nas lives, os próprios médicos, os engenheiros, seus colegas, com todo o respeito, não há uma preocupação tão grande, parece que há uma passividade em tomar as rédeas do preparo para isso. O que eu acho é que as pessoas, e a gente percebe, e nos médicos principalmente, quando fala GRO, PGR, fala, isso aí é mais para a área de segurança, porque ele entende que ele vai continuar fazendo exame clínico, assinando um ASO, e fazendo, e entregando. Ele só se vê como o C do PDCA, ele se enxerga apenas com o CHEC, e aí ele não se sente motivado a participar, e tanto é que é baixa a participação de médicos em todos os eventos que fala que trata de GRO e PGR. Pode observar isso. E quando a gente fala de empresas de SST, não é o caso da Brecht, a Brecht incentiva a participação de todos, empresas que não prestam necessariamente toda o SST, pode prestar só treinamentos, ou pode prestar só no modelo ainda de papéis, nesse modelo cartorial que se presta a fazer só PPRAs, LTCATs, avaliações e tal, a Brecht sempre fez questão de abraçar esse conjunto de empresas. E nesse momento eu continuo achando o que eu falei na abertura de que há uma pouca motivação tanto do lado dos empresários quanto das próprias empresas de SST que talvez ainda estejam na expectativa do que vem por aí. Ou seja, vão trazer um bolo pronto para mim e eu vou pegar aquela receita do bolo. Eu acho que tem muita gente confiante que vai vir um bolo pronto e não caiu a ficha e cada um vai ter que ter a sua receita. E dentro desse cenário você vai ter que, no nosso caso, a gente é acusado de vender papel, mas se não não tivesse o mínimo de segmentação nas atuações seria impossível prestar serviço para muitas empresas. Então, claro que em algum momento você tem um modelo que se reproduz e aí nesse novo cenário o modelo não é um recorte-cola de... Nem estou defendendo isso, as pessoas, a maioria que me conhece não sabe que não é essa, jamais defenderia isso, mas para mostrar que apesar de a gente lutar no fundo sempre a gente acaba tendo modelos a serem tratados. Ah, a empresa de alimentação eu tenho essa forma de atuação, empresa da construção eu tenho essa forma de atuação, comércio eu tenho. A gente tende a fazer isso por uma simplificação do nosso trabalho e também porque você já falou o preço imposto pelo mercado é muito baixo e se você não fizer dessa forma não vira. Então, voltando, começo a dar o braço a você nesse cenário quase pavoroso em que muito trabalho, muito preparo que eu não vejo hoje, hoje, 24 de setembro, tempo águio para as empresas absorverem tantos conceitos, reproduzirem, repassarem, divulgarem esses conceitos de gestão para os seus clientes e muito menos que o empresariado vai ter a capacidade de absorver isso que você já falou. Ele está lá apenas para apagar incêndio. O que eu posso fazer para prevenir o meu passivo? É isso? É a única preocupação dele. Então, eu acho que você foi perfeito nessa clarividência. Eu acho que quando você pesa a mão que fala de uma maneira assustadora do tipo, olha, cuidado, vai pesar no CPF. É uma verdade, sem dúvida, é uma verdade. é o que a gente não gosta de ouvir, mas é fato. E eu gostaria agora de ouvir os outros, porque a minha preocupação, a minha fala toda se resume em como que a gente vai lidar com tanta dificuldade, como que vai colocar o empresariado, que são os compradores, os nossos clientes, o freguês, vamos falar assim, como é que vamos agradar o freguês e fazer o freguês entender o que ele precisa comprar, muito difícil. Eu quero ouvir aí os demais, porque o assunto é extenso. Só para complementar, ilustrar a questão do carneiro, eu concordo contigo. Só que tem duas coisas. Eu acho que eu faço a questão dos profissionais, a questão dos profissionais é bem clara, dos profissionais. Eu faço a segunda figura de imagem. Os profissionais de medicina, de segurança e trabalho estão num campo de concentração e estão sendo libertados. Eles não estão acreditando que estão sendo libertados. Eles estão abobalhados. Não, vai acontecer a mesma coisa, estão condicionados a agir daquela forma. Está certo? E com relação aos empresários, eles só vão se tocar que a coisa mudou quando as ações começaram a pipocar para cima deles. Na hora que começar esse passivo não estava previsto no meu orçamento. Ferrou. Cara, isso é igual rastroilho de pólvora. Então, não é porque vai começar em fevereiro a partir de 1º de março. Opa, tem que mudar. Não, não vai mudar tudo. Isso é um movimento que vai demorar com sorte, na minha visão, uns 5, 6 anos vai mudar de setor para setor. Vai vir uma demanda com relação a isso. Até o INSS vai priorizar. Eu vou entrar com a ação regressiva contra quem? Eu vou entrar contra quem tem dinheiro e não sabe se defender ou quem tem dinheiro sabe se defender. Vai entrar com quem tem dinheiro e não sabe se defender. Entendeu? Então, é uma mudança de paradigma, mudança de hábito de vida. Nesse meio de contas, uma opção de profissional habilitado já rodou. Esse aí vai estar com o processo nas costas, não sabe nem por que, da onde veio. Por quê? Ele está bobado, ele está condicionado. Então, é um movimento que não vai acontecer a partir de março. Não. A base legal factual está dada. O reloginho já vai começar. É só você perguntar. Entra na lei de acesso à informação e vê quantas ações agressivas o INSS já entrou. Só fazer essa pergunta. Na hora que começar a pisar na ponta, cara, quem vai resolver essa porra aqui? Então, é por aí. Só para... Eu acho que é um movimento de... É um movimento. Perfeito. Eu queria ouvir o doutor Newton Lara, doutor Rude, doutora Rosa Amélia, Álvaro Frigério, enfim, todos esses nossos mentorings. Vamos lá na sequência. Vamos lá, Newton. Na ordem alfabética. Então, deixa eu primeiro fazer uma correção. Nós temos dois fundadores da Brest aqui presentes hoje. Não é o Newton, só porque o Rude participou junto comigo. Claro, claro. É um pouquinho antes de você chegar, a gente falou. De forma bastante ativa. Então, não foi uma fundação do Newton, não foi o Newton sozinho que tomou de tudo. Ele é uma participação efetiva nisso. Então, eu queria fazer só essa ressalva. com relação ao Luiz Roberto. Luiz Roberto, parabéns pela tua exposição, pela tua eloquência na exposição. Quando a gente é muito transparente, quando a gente não abre nada, você fica muito preocupado, você fala, por que terreno eu estou pisando? quando eu abro e falo com muita clareza e transparência e com uma certa eloquência, isto assusta. Eu diria que assusta, se não assusta a todos, deveria assustar a uma boa parte. eu ainda vejo discussões, vi isso hoje, discussões dizendo, hoje falando sobre a NR9. Hoje ainda gente do meio, nós estamos falando de engenheiros, de médicos, etc., com dúvidas com relação ao GRO, ao PGR, e o que é a NR9, o que vai ser a NR9, para onde vai a NR9, se ela vai para o GRO, se ela vai para... Meu Deus do céu, o GRO é o macro, é o ambiente geral. O PGR é a materialização do GRO. É através do PGR que você vai fazer. E onde vai a NR9? A NR9 vai para o espaço. Ela vai ser... Acabou. Esquece a NR9, esquece que PPA não vai existir mais. Então, mais o que a gente vê, e aí pegando a tua fala, as coisas vêm caminhando já, num sentido, bastante. Eu acho que o teu exemplo foi muito bom. Nós estamos todos, hoje, absolutamente normatizados, e todos dentro de um... e abrindo as portas. E você fica olhando assim, fala assim, será que abriram mesmo? Eu posso sair, mas se eu sair, eu vou para onde? Então, essa é uma característica e é uma possibilidade real. Eu diria o seguinte, algo que ainda está meio, vamos dizer, abaixo da linha do... visível do iceberg, é a NR4. Alguém tem dúvida, na minha opinião, eu não tenho dúvida nenhuma, que a NR4 vai mudar substancialmente? Você disse, a empresa consegue fazer hoje, ela pode terceirizar o seu produto fim. Se eu posso terceirizar o meu produto fim, eu não vou poder terceirizar a SST, por que não? Se eu já uso de serviços terceirizados. Agora, eu preciso organizar esse setor, porque esse setor tem uma parcela de empresas organizadas, de profissionais sérios, que têm preocupações e que não querem ser processados e que não querem levar ações regressivas, porque não há dúvida nenhuma. Eu tive empresa, eu não tenho mais, eu vendi a empresa. Eu saí desse abacaxi na hora certa. Mas, quando você tem uma empresa, isso não tem diferença nenhuma para o SESMIT, você representa o SESMIT da empresa. Então, a ação regressiva é tão possível quanto para o próprio SESMIT. Se eu, empresário, acho que eu cometi um erro e que houve consequência desses erros, ou desse erro, em função da orientação inadequada que eu tive do SESMIT, da mesma forma, eu posso transmitir a responsabilidade ou cobrar a responsabilidade de quem está prestando serviço. Da mesma forma, não há problema nenhum. Então, isso é uma realidade também. Eu acredito que, realmente, eu acho que nós estamos abrindo este mercado. O que me preocupa um pouco é que médico, e aí eu vou falar da tua profissão, engenheiro, tem... É gozado que eu sempre achei que o engenheiro fosse mais pragmático, mas, quando eu comecei a conviver com eles na área de saúde, segurança e trabalho, eu falei, não é tanto assim. Não é tanto, pelo menos não são todos. mas, quando a gente fala de médico e engenheiro, há uma certa dificuldade destes profissionais perceberem este nível de mudanças, este grau de mudanças que está ocorrendo. E, na verdade, quando você abre o portão do... Me fugiu o termo do... Você deu o exemplo. No campo de concentração. No campo de concentração. Quando você abre... Obrigado. Quando você abre o portão do campo de concentração, você está dando uma oportunidade de ouro para os profissionais sérios, engenheiros, médicos do trabalho e outros profissionais que lidam com a saúde do trabalhador, de assumirem o protagonismo deste processo. Está na mais do que na... Hoje, nós não temos protagonismo nenhum. É aquilo que você fala. Você cobrar R$ 6,00 per capita para você fazer um PPRA, fazer um PCMSIO, fazer uma avaliação, uma análise ergonômica da área de trabalho, isso é ridículo. E aí você fala assim, bom, mas... Mas também a empresa faz consulta em cinco minutos? Sim, ela faz em cinco minutos. Se ela não fizer em cinco minutos, ela não consegue sobreviver. muitas delas fazem desta forma. Eu sempre tive a fama de ser careiro, porque eu sempre cobrei acima do mercado, porque eu falava, não se faz consulta dentro da minha empresa por menos de 20 minutos. Bom, a OMS diz que pode ser com 15, nós fazemos com pelo menos 20. Se for um demissional, são 40. E vai por aí. Então, eu acho que nós temos saúde e segurança do trabalho, a oportunidade de ouro de nos aprofundarmos nessas mudanças, de nos tornarmos senhores e partícipes dessas mudanças e sermos protagonistas. Eu, como médico, se estivesse nativa dentro de empresa, atuando em empresa, eu diria o seguinte, que, meu amigo, você é engenheiro, você é administrador, você é psicólogo, vocês vão fazer PGR? Eu estou nesta, porque há 20 anos, quase 30 anos atrás, eu fazia PGR. Eu trabalhei numa empresa suíça cuja Bíblia não era a legislação brasileira, eram as guidelines da comunidade europeia. E o que é a guideline? Análise de risco. E o que é a análise de risco? É sempre. Sempre. GRO. Então, comitê de risco, avaliação de risco, isso era, para mim, era a minha rotina. Eu era... Você está falando de fiscalização, e tem que ter essa fiscalização, porque a gente era fiscalizado, auditado anualmente, um ano pela segurança, um ano pela área médica, de Basileia. Eu estou falando de Basileia, porque a Ciba era, hoje, Novartis, da Singenta, porque se desdobrou, porque eram em Basileia. E a gente tinha o protagonismo, parece incrível, há 20 anos atrás, dentro do SESMIT. porque a Ciba tinha como política, como pilar imexível, como diria o ex-ministro do Trabalho Magre, a seguinte questão, o médico do trabalho e o engenheiro de segurança respondem, em qualquer planta no mundo inteiro a maior autoridade do site. Não importa se ele tem cargo de chefia, se ele tem título, se ele é gerente, se ele deixa de ser gerente, ele responde e vai sentar no comitê de decisão e vai responder a quem manda. Ponto final. Perfeito posicionamento. Tivemos vida calma, porque tudo que a gente precisava fazer, eu trabalhei numa área tranquilíssima, que chama de agroquímica, de defensiva agrícola, e o sindicato chama de veneno. E é as duas coisas, é veneno e é defensiva agrícola. Então, eu nunca tive, com 250 funcionários fixos, mais a sazonalidade, que você aumentava o quadro, nunca tive um quadro de intoxicação, graças a Deus, porque na fábrica era muito mais fácil você manter isso, porque você tinha controles, e a gente tinha controles, que quando a gente comentava, comentava com os colegas, nossa, vocês fazem isso? Absurdo. Bom, então, está na hora de nós entendermos que a gente vai sair de um ciclo aonde a gente fabrica papel, que é guardado numa gaveta, e que é cumprido ou não, em função de você pegar uma empresa um pouco mais comprometida, ou menos comprometida, ou uma empresa que é uma multinacional, e, portanto, ela deve respostas aos seus acionistas e aos seus pares, no seu país de origem, na sua matriz, e aí ela faz, não porque está convencido, porque tem muito brasileiro aqui agindo, mas faz, porque é obrigatório fazer. Então, para fechar, eu acho que a tua palestra, mais uma vez, eu quero parabenizar, acho que assusta, mas é bom que assuste, porque eu diria que, ao invés de assustar, eu diria que ela acorda, está na hora de acordar e de entender que nós estamos abrindo a porta do campo de conceito. Vou usar esse exemplo teu, vou ser plágio, abrir a porta do campo de concentração e assumir o protagonismo deste processo, participar efetivamente do processo, desde a elaboração, o GRO entra como política de empresa, o PGR é a materialização desta política, e o médico tem uma interface enorme e um aumento enorme de responsabilidade, porque ele tem agora, vamos dizer, na nova NR7, a partir de quando entrar em vigor, mas ele tem que se preparar antes e é um processo, também não vai se cobrar dele que no dia 1º de março tudo esteja funcionando as mil maravilhas, mas ele tem interface com a previdência, ele tem interface com tudo, com tudo, ele não deixa de ter interface com ninguém, ele tem que ter, o relatório analítico é um avanço maravilhoso, o modelo de relatório que nós tínhamos na antiga NR7 dava arrepio na gente ter que fazer aquilo, era um amontoado de número que não dizia nada. Exatamente. Você tinha a função de não dizer nada, não é? É, agora você tem a possibilidade de fazer um relatório. A própria descrição do risco, e aí também precisa fazer a diferença de risco e perigo, um perigo nem sempre é um risco, precisa ficar bem entendido isso, agora um risco sempre é um perigo, o inverso é verdadeiro, mas você tem que efetivamente agora assumir esse protagonismo e participar de todo esse processo desde a elaboração do PGR, participar ativamente, conhecer processo de produção, conhecer a chão de fábrica, conhecer a máquina, como funciona, o que pode fazer, quais são os riscos que estão lá efetivamente estabelecidos, e assim eu acho que você dá um avanço quântico e qualitativo maravilhoso. eu acho que se a gente continuar neste caminho, eu acho que nós vamos ter a possibilidade e o campo, da mesma forma que eu tiro uma parcela ponderável de empresas e de trabalhadores da necessidade, e jogo de novo no aso avulso, mas que precisa ser feito por um médico do trabalho, mas, na minha opinião, não muda muito, porque ele não conhece o ambiente de trabalho, a relação de trabalho, ele não conhece nada, ele vai pegar um individual, é a mesma coisa que um ginecologista fizesse o exame, ou um clínico geral fizesse o exame, está bom ou não está bom, ou tem algum problema de saúde, mas, de qualquer forma, essas pessoas não tinham, eu sempre disse isso a um colega teu de profissão, a Mari Bonsenho, eu disse assim, Mari, eu não consigo entender por que cobrar e fiscalizar a PPRA de uma empresa de risco um que é escritório, não tem risco físico, químico e biológico, eu estou indo lá ratificar o que eu já sei que não existe. Agora, por que eu não cobro o ergonômico? Opa! Eu acho que é direcionar as coisas no caminho certo. Parabéns, desculpa, não vou me estender mais, tem mais gente para falar. Obrigado, Newton. Vamos para o presidente Rude, presidente Rude, essa tendência da saúde integral e integrada que nós já havíamos citado e, na verdade, nossa grande bandeira desde que nós assumimos essa gestão, a integralização, a integração de todas as contas e a tua ótica em relação a esses novos ares que o Luiz Roberto trouxe à tona para nós. Primeiramente, eu queria cumprimentar o Luiz Roberto pela brilhante palestra que eu não vi como assustadora, eu vi como muito interessante. Sou otimista por natureza, para mim o copo vai estar sempre meio cheio e não meio vazio. E queria também cumprimentar o Ricardo por trazê-lo, Luiz Roberto, por trazer esse tema. Obrigado, presidente. Quando eu li a NR1, nós discutimos entre o nosso grupo, para mim ficou claro uma coisa, vamos dividir a saúde ocupacional do Brasil antes e depois da nova NR1. Para mim, é um divisor de águas muito forte, muito, muito forte. Entendo também como você comparou com o campo de concentração, eu quero comparar com o cinto de segurança. Vocês lembram quando saiu o cinto de segurança, se falava é mais uma lei que não vai pegar. Aí pegou. Aí tinha algumas pessoas que usavam só quando estavam perto do guarda de medo de ser multado. Até que a população se conscientizou que o cinto é bom para nós, é bom para o ser humano. Ele nos dá proteção, ele nos faz uma série de benefícios. Eu estou, então, entendendo essa nova NR1, a NR7 como isso daí. Como novidade, você mesmo falou, Luiz Roberto, vai demorar para cair a ficha, tal, mas o pessoal vai entender que isso é bom para todo mundo, se todo mundo fizer a sua parte bem feita. Eu gosto de comparar isso com o cinto de segurança. Entendo que é um grande desafio, nosso grupo já analisou profundamente isso, e estamos, de fato, ansiosos para que março chegue logo. Não só por causa da pandemia, por causa das novas normas que nós vamos ter por aí. Entendo também, e vai mais uma, é uma, uma pergunta do Luiz Roberto, obviamente que cada empresa de saúde e segurança vai conversar com os seus clientes, vai explicar isso cada um da sua maneira, o que virá daqui para frente, os novos desafios, obviamente os custos vão ser maiores, mas também pergunto para você se o governo ou o Ministério da Economia especificamente terá alguma proposta de ela também fazer um tipo de marketing da nova ANR para começar a conscientizar os empresários, porque nós do nosso lado como empresa de saúde e segurança vamos conscientizar ou tentar mostrar para os nossos clientes, mas entendo que também seria um papel do Estado, como o Estado faz em várias coisas de, como ele está falando da Bolsa Família, está falando do auxílio e tal, de Covid, mostrar essa outra parte para os empresários que ajudaria a eles de conscientizar e ajudaria toda a população. Eu entendo isso que seria, poderia ser uma coisa interessante para o Estado tomar essa, imagino que esteja nos planos, mas não custa lembrar. Excelente questão, presidente, parabéns. Eu gostaria também de comentar uma coisa que a gente escuta muito dos nossos clientes, pelo menos no meu Estado, no Paraná. Meu não, o Estado não é meu, mas eu moro aqui. Se ouve muito dos nossos clientes que um auditor fiscal audita uma coisa, notifica, etc., e a vigilância sanitária desconsidera aquilo e faz outras notificações. E a minha pergunta é essa para você. Os auditores fiscais e as pessoas da vigilância sanitária tenham a mesma profundidade de conhecimento, a mesma orientação do Ministério da Economia em termos de fiscalização, que é uma coisa que a gente sempre escuta. Puxa, nós seguimos tudo o que você falou, etc., etc. Então, o auditor fiscal diz que está ok, ou faz uma outra observação. Vem outro tipo de fiscalização, diz, faz tudo, fala que estava errado e faz uma série de coisas que para o empresário e fala, puxa, eu não posso fazer uma ação preventiva duas vezes de maneira diferente. Eu acho que isso talvez com as novas normas, as novas tratativas possam dirimir essas dúvidas ou botar o norte muito mais magnético ainda para todo tipo de fiscalização. Adorei a pergunta, tá? A segunda pergunta para mim é fundamental. Muito bom. Vou responder a primeira. A primeira é o seguinte, vocês explicaram para os seus clientes como é que vai ser a nova, desculpa, é papo de vendedor, eles vão entrar para um ouvido e sair para o outro. É o cara tentando me empurrar uma conta mais cara. Esquece, isso não vai funcionar para vocês, na boa. Vocês falarem, não funciona. A Michelle vivenciou, eu tenho condições de falar, porque a gente vivenciou um processo com o setor econômico de funerária, o que a gente fez? A gente botou todas as funerárias num paredão e falou, se vocês não arrumarem o PPRA de vocês para ser PPRA no sentido do termo, vocês vão fechar ou levar multa. Fizemos cursos, nós preparamos cursos para a atividade econômica. A Michelle ficou doida. Luiz, eu não tenho, você está... Tadinha da Michelle. Porque ela falou assim, eu não tenho como aumentar o meu preço e você está pedindo o PPRA de verdade. Eu falei, problema é seu, você que fechou, você contratou o PPRA. PPRA não vai ser aprovado pela gente. Então, é só para ver que o Estado tem que ir nas empresas e obrigar, avaliar. Por isso que eu falei, vamos licenciar e a gente vai cobrar, e a gente vai analisar. No Distrito Federal, nós vamos fazer isso de forma efetiva. eu vou olhar o resultado de vocês, os produtos apresentados na empresa e ver se bate com o risco da empresa. Onde é que você veio a Curitiba? Essa é uma ação isolada de um... É, eu sou do Estado, eu sou competente no Distrito Federal só. Mas essa ação, ela é isolada do DF ou é uma estratégia nacional? Por enquanto, o meu diretor está aí, o Ana, por enquanto, a gente está servindo de projeto piloto, porque se dando certo, a gente vai levar isso para a língua nacional. Espero que isso seja feito a curtíssimo prazo. E a outra coisa, e a gente, só para dar uma ideia, a gente está entrando agora, como eu disse, a gente está entrando com os catadores, e a gente vai entrar com as escolas por causa do Covid, e a gente vai enquadrar as escolas, só para colocar. Não adianta vocês venderem o produto, não vai ser comprado. Eu tenho que gerar a demanda de um produto correto. A outra situação, a gente tem um problema seríssimo, você vai escutar, nós temos um país de doido. Aqui tem legislação até para dizer... Jura, é? Um vai mandar pintar a seca de amarelo e o outro vai dizer que é azul, e vai ter norma dizendo norma. Eu dou aula porque eu aplico duas normas de trabalho, um feito pelo Estado e outro pela ANR, que diz exatamente coisas opostas. Como é que faz? Desculpa, você vai receber as duas modificações. Como é que você atua com relação a isso? Inclusive, eu tenho um curso, um seminário que eu dou para as empresas, para os trabalhadores, aprender a se defender, porque isso é hierarquia de lei, porque o auditor, como eu disse, trabalha em cima da ANR. O fiscal da Vigilância Central provavelmente vai trabalhar em cima de um decreto, de uma lei que suplanta a ANR. A Michelle aqui já aprendeu. Ela vê, espera aí, qual é a hierarquia que está valendo aqui para eu saber. Ela se defende e as empresas ganham. Quando você chega na justiça, espera aí, isso aqui não se aplica porque o Estado, pelo poder concorrente, pode ir mais do que a norma federal. Cagou-se a norma federal. E o auditor do trabalho só pode pautar em cima das ANRs, que é uma portaria. É uma portaria. Muito obrigado. Espero que isso seja espalhado pelo país inteiro dessa maneira que você está fazendo. Se for na velocidade do convite, estou feliz. Eu acho que vou ter que ir para Brasília ter uma aula com a minha amiga Michelle sobre essas coisas. Ah, Michelle Carvalho. Uma coisa que me chama a atenção, Luiz Roberto, que você falou e eu achei muito interessante, eu já uso isso há algum tempo, que é mostrar para o empresário ou para a fiscalização, para quem quer que seja, mas principalmente para os empresários, o artigo 7 da Constituição Federal, que é a maior norma que nós temos. e ela fala exatamente isso que você mostrou. Eu acho que isso ajuda muito para mostrar que, além de tudo, nós temos um artigo 7 da Constituição Federal que fala exatamente sobre a proteção através de normas de saúde e segurança. Esse eu mostro para os sindicatos e para os trabalhadores. Para o empresário, eu mostro aquele de baixo que ele pode ser processado e ter que devolver o dinheiro para o Estado. A devolução, a ação regressiva está na Constituição. Está na Constituição. Ele tem que devolver o dinheiro para o Estado. E, para terminar, a minha pergunta é para o meu presidente. Se essa palestra dele vai ficar disponível na presta? Já está no YouTube, presidente. Já está? Obrigado. Muito obrigado a todos. Está transmitido no YouTube. Essas dúvidas minhas são muito antigas. muito obrigada, Luiz Roberto. De nada. Doutora Rosa Amélia, como é a vossa visão em relação a esta situação? Olha, boa noite a todos. Obrigada, Ricardo Pacheco, por essa oportunidade. É um prazer tê-la aqui conosco. Agradeço, doutor Luiz Roberto, pela sua explanação. Mas, assim, aqui para nós não é uma questão tão simples. você fala com bastante eloquência, realmente, assim, como é que vai ficar isso? Do ponto de vista da perícia trabalhista, com a modificação da CLT, nós temos algumas questões que precisam ser muito bem organizadas para alguém apresentar um processo. Eu acompanho a parte de direito trabalhista, direito médico e, coincidentemente, também eu sou professora de engenharia de segurança. há muitos anos, há mais de 20 anos, eu sou uma moça antiga. E, assim, quando você coloca, vai ter muito conflito, porque, apesar das NRs, como você colocou, ter algumas questões, mas nós temos algumas questões que são maiores do que a própria NR, como leis da área da saúde e meio ambiente, que conflitam com a NR nesse momento. e é um trabalho ainda, assim, que vai ser um trabalho que vai ser até bom para, sabe para quem? Para os advogados, porque um bom advogado ele consegue fazer uma boa confusão, né? Assim, eu concordo que a área de saúde trabalhadora, ela precisa ser revista. Eu diria que a área de saúde e segurança do trabalho. Nesses últimos 20 anos, eu sou professora há mais de 25 nessa área especificamente, assim, você vai, e acompanhei grandes empresas, você vai vendo que existiam problemas nas relações do SESMIT, mesmo quando esse SESMIT é da empresa, ou seja uma empresa que presta serviço. Existem questões relacionadas à economia, os valores dos procedimentos, existe a questão da submissão, existe a questão mesmo de uma educação para a saúde. Eu, coincidentemente, hoje passei o dia no Colóquio Internacional de Educação e uma das coisas mais discutidas foi, se a gente quer uma melhoria, essa melhoria vai poder se dar somente com as definições legais? E aí, uma coisa muito forte entre todos que discutiram em quase todas as mesas, que é preciso uma educação, é como o doutor Rude muito bem colocou do cinto de segurança, mas houve um grande investimento para se usar o cinto de segurança, não foi só a lei, né? E foi um investimento tamanho nessa área que surgiu até uma especialidade médica, que é a medicina de tráfego, que tinha muita relação conjunta com essa política de saúde para o tráfego. Então, assim, foi capaz disso. Então, assim, eu acho que realmente tem questões que é, por exemplo, os nossos, nosso histórico nesses últimos anos é de um acerto faz de conta, né? A empresa tem um serviço de saúde, segurança, trabalho, mas a grande maioria das vezes não funciona, e eu vejo outro grande problema. que empresa nós estamos falando? Porque a empresa que vocês compõem, as cento e tantas empresas, elas atendem a um público, público mais adoecido e que vai mais para o INSS não está nessa população, ela está fora dessa população. E isso a gente já tem muito estudado, muito mapeado. Então, assim, como é que fica isso? O que é que nós queremos realmente mudar o perfil do atendimento do INSS? Então, existe, existe assim ainda muitas questões que precisam ser aprofundadas, melhor vistas, né? Eu converso muito com o pessoal da Fundacentro São Paulo e Fundacentro Minas. E, assim, essa semana nós estávamos até numa conversa verificando isso. a Fundacentro foi desaparelhada, né? A Fundacentro foi desaparelhada. Ah, teve erro, teve viés, sim, mas está desaparelhada, né? Então, aquele suporte que tinha tecnicamente, ele não está tendo. Quem dará o suporte técnico? As universidades estão quase todas desaparelhadas, porque saúde e segurança exigem, existe investimento técnico e científico, inclusive na área de higiene ocupacional. Hoje, a física mostra e a química que muito das nossas avaliações estão superadas. Quem vai estabelecer os novos critérios? A NIOSH é a CGIH só? Então, assim, são essas questões que me chamam atenção. E, por fim, tem uma outra questão muito importante, é que, assim, eu queria até que você me dissesse, nós aqui temos, acho que trabalhando três auditores fiscais, eu moro em Sergipe, mas na Bahia o número não é muito grande também. E aí, eu queria que você me dissesse, assim, a termos de Brasil, eu sei que você está falando pelo DEC, mas, assim, qual o numerário que nós temos de fiscais para contribuir com esse trabalho? Quanto? Porque o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, tem em média, eu acho que no conjunto do Ministério Público do Trabalho, em termos de engenheiros de segurança e médicos de trabalho, não tem 100 no Brasil, do EAPOC, ao CHUI e nas laterais. Então, de onde virá essa força capaz de dar suporte a esse avanço? Porque realmente fica difícil. Por exemplo, a gente está falando aqui, e a agroindústria? Como seria fazer o controle da agroindústria nas safras com esses procedimentos? Então, tem, assim, a sensação que eu tenho é que eu estou olhando o iceberg, a ponta dele, não é nem a parte que fica acima da água. Estou olhando, assim, ele de cima a um ponto. E tem uma massa imensa e que vai ter que ser uma questão de políticas direcionadas, porque realmente uma política só, não, eu não tenho dinheiro para a Previdência, então vamos atacar, então eu acho que é realmente, nós vamos ter que avançar, acho que todos vão precisar se envolver muito, sindicatos, associações, porque, assim, simplesmente, a questão, se a gente for investir só na questão da fiscalização, primeiro, eu acho que até a cobertura vai ser muito pequena. E aí eu fico com a questão para você, quem serão os fiscais a nível de Brasil que vão visitar doutor Rude, doutor Ricardo, doutor, Naito não vai, porque ele está parado, mas quem serão esses fiscais, né, e a outra coisa, para a perícia, né, a perícia hoje ela está, assim, a gente tem poucas pessoas que estão fazendo perícia com grande nível de qualidade, nós temos deficiência de perito com conhecimento profundo de higiene ocupacional, sejam médicos e sejam mesmo engenheiros de segurança, isso eu posso dizer com tranquilidade, porque desses meus 26 anos que eu sou professora, em 18 eu estava ensinando engenharia de segurança e medicina do trabalho, então assim, quem serão, porque, qual o investimento? Então, acho que eu falei demais, muito obrigada. Falou demais nada, doutora Rosa Amélia, agora está a luz. Foi uma colocação, eu acho, doutora, foi perfeita, só, vou, só, só, complementar, tentar organizar aqui o raciocínio. Nós nunca vamos dar a colocar, se a gente colocar as agroindústrias, eu tenho a oportunidade de falar, porque eu atuei, eu fui contratado pela, pelos fiscais agropecuários para a gente fazer uma avaliação das condições de trabalho deles no Brasil todo. então, vocês têm, se eu pego as agroindústrias, que 84% das agroindústrias brasileiras, das propriedades rurais, são pessoas físicas, está certo? Não são pessoas jurídicas. Aquele número que o Ricardo apresentou, eu estou acrescentando mais 12 milhões de estabelecimentos industriais, comerciais, que têm trabalhadores envolvidos, e eu tenho um universo de 6 mil pessoas no Brasil todo. Só no Rio Grande do Norte eu posso citar, eu tenho dois fiscais, entre aspas, para olhar todas as plantações com certificado para exportação, dois para todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, você tem que mudar, você vai contratar gente? Não, não vai contratar gente na lógica que existe, tem que mudar toda a lógica do Estado brasileiro para você botar. Então, você muda a forma de trabalho, você vai deixar de ser fiscal e vai ser auditor, você vai auditar números, você vai auditar, por isso que eu falei, mudar a lógica, eu vou olhar o perfil da atividade econômica. Aquela empresa que no histórico apresentar diferenças, eu vou em cima. Então, isso tem que ser colocado, porque eu tenho que aprender a fazer mais com menos e cada vez menos. e cada vez menos. Se a gente acha que o governo vai reforçar a fiscalização, esquece. Fiscalização de fonte de chão de fábrica vai ser para aqueles casos muito específicos. Tanto é que esses fiscais estão virando auditores, porque você muda totalmente a lógica contratual, a lógica conceitual de abordagem do trabalho. E como eu disse, eu falei que a minha apresentação foi extremamente rasa. se a gente vai entrar na discussão, o CID tem que ser publicizado ou não do atestado, se o atestado avulso que foi colocado isso é pertinente, para mim isso não é pertinente, o aposentado por igualdade, ele pode retornar ao mercado de trabalho. Então, nós temos várias situações, a NR está saindo, mas ela afronta, eu já vi várias NRs afrontando normas de meio ambiente e de saúde. Quem é que faz isso? A gente é um país que aceita qualquer, acha que faz a lei, resolve-se o mundo, acha que se faz um post na internet, uma página, você mudou. Não é isso. A gente está numa mudança. O que eu queria indicar, e eles colocam, é que se mudou o paradigma, mudou a rota. Se a gente vai caminhar um metro, vai caminhar 30 quilômetros, vai depender da própria sociedade. O que eu estou vendo, e a gente tem uma série de questionamentos, eu entendo o que a senhora colocou, e na fiscalização do trabalho ainda tem um agravante. Qual é o agravante? Você tem médico, assistente social e engenheiro, que por lei tem competências compartimentalizadas. O que o engenheiro faz, o médico não pode fazer. O que o assistente faz, os outros dois não podem fazer. Então, você, além de ter pouca gente, as pessoas não podem fazer tudo. isso tudo tem que se colocar numa discussão ampla. Mas aí, a gente tem um problema seríssimo. A gente tem que tirar a pecha de corporativo e eu tenho que pensar no país. Ainda não tem ninguém que nasceu ainda, na minha visão, para pensar em país. Nós vamos pensar na situação emergencial para tapar buraco. Como é que a gente vai? A grande vantagem que eu vejo, que eu atuo na área de saúde do trabalhador desde 1996, a estrada está sendo pavimentada. Bem ou mal, eu chegava em 96, 97, para falar de PPRA, o pessoal falava assim, hã? O que é isso? E as pessoas vão evoluindo e vão entendendo. A gente está num processo evolutivo. A gente está num processo evolutivo. Eu não vejo, falando assim, ah, fiscais, fiscais de saúde trabalhador no Distrito Federal, nós somos quatro, cinco, para atender uma população de três milhões de habitantes. Cabe? Como é que a gente faz isso? Mudando a forma de trabalhar. A gente tem que trabalhar nos mais importantes. O problema é definir o que é mais importante, o mais emergente. É o início de um processo. Muito bom, muito bom. O nosso diretor financeiro, Luiz Rimoli, e está pedindo, pelo amor de Deus, para poder falar aqui há um bom tempo. Perdoe-me, Luiz. Nós fizemos essas prioridades aí. A palavra é toda tua, meu irmão. Obrigado pela tua participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos. Luiz, obrigado pela explanação, prazer em conhecê-lo. Eu não o conhecia e para mim foi uma novidade grande, um aprendizado muito grande hoje. De 94 pra cá, fazem 26 anos que a nova redação saiu, surgiu. Então, desses, já somos. Isso em detrimento da constituição do prontuário clínico que a nova NR trouxe a obrigatoriedade de fazer e de demonstrar nesse prontuário clínico toda e qualquer anamnese através dos exames de admissão e indo até o exame de demissão. O que eu vejo, eu estou com o RUD, não me assusta de forma nenhuma, é um processo de mutação dessas ações de forma mais consistente, mais robusta, em prol da prevenção da saúde do trabalhador, o cuidado para com a saúde do trabalhador. Então, nós temos essa responsabilidade através da apresentação dos agentes nocivos, dos laudos em que nós definimos e criamos parâmetros para a realização dos exames complementares. Nós realizamos os laudos, nós realizamos exames complementares, nós definimos no prontuário médico todos os achados dos exames complementares e também das anamneses. O juiz requer o prontuário clínico das ações do trabalhador frente à ação ocupacional da saúde dele, de uma deficiência que ele venha ter contraído na empresa ou não, o juiz requer esse prontuário nosso. Eu estou cansado de dar prontuário médico para o juiz, eu estou cansado de mandar a cópia de LTCAT ou do PPRA para juiz ou para advogado ou para perito para eles verificarem se os agentes nocivos estão correspondentes com o PCMSO que requisita os exames complementares de acordo com esse agente nocivo. E até então, nesses... Eu estou dentro dessa área desde 1978, eu tenho cliente desde 1973, eu tenho empresa chamada Lumbra de 1973 e temos esse prontuário médico. Então, eu estou com o Rúdio com relação a isso, eu acho que não é assustador e sim um ato que a gente vai ter de maior empenho, de uma ótica mais apurada de chão de fábrica, quando o Luiz disse que o médico faz, o engenheiro não pode fazer, mas hoje está deliberado um PPRA pode ser assinado por um médico do trabalho, tanto por engenheiro, como por técnico de segurança, como por presidente de SIPA, enfim. Agora, o PGR, não sei se está definido quem vai assinar o PGR, o engenheiro, é o médico do trabalho, um técnico de segurança pode, então, são algumas lacunas aí que, com o tempo, como você mesmo disse, Luiz, está na estrada desde 96, se falava em PPRA em 95, 96, o que é? Então, a questão de PGR, PPRA, PCMSO, PPP, não é só uma questão de mudança da sigla, mas eu vejo como um processo de mutação de ação mais consistente, mais robusta, que nós tenhamos uma ótica um pouco mais apurada, uma responsabilidade, maior, quanto a prevenção da saúde do trabalhador, porque o norte é esse, né? Obrigado, Ricardo, obrigado, Luiz, pela explanação. Só fazendo um comentário, Luiz, quando eu falei que o médico não faz o que o engenheiro faz, é na competência do auditor do trabalho, tá? Dentro da competência da auditoria do trabalho, dentro da fiscalização, se você é auditor do trabalho médico, não pode fazer o que o engenheiro faz. Aí sim, aí sim. Lá dentro, fora, desculpa, aí eu vou puxar, aí eu vou falar uma puxada, quem, desculpa, quem atrapalhou o PPRA foram os senhores médicos e os técnicos que falaram assim, eu não vou trabalhar em cima do que o engenheiro fez, aí liberou para todo mundo assinar, né? Vamos botar a história no lugar, se PPRA fosse assinado por um engenheiro e o PCMSO para o médico, a gente não estava com tanta zona que existe hoje, né? Tem muito médico te ouvindo. Olha isso, tem muito médico te ouvindo aí, hein? É verdade? Você vai desmaiar É verdade isso. É isso? Vocês não vão perder mercado, não, eu não vou ficar por conta de um engenheiro, se o engenheiro fizer um trabalho de merda, o meu PCMSO não sai bom. Foi esse o discurso à época, né? Só para ficar registrado. Bem lembrado, bem lembrado. É, é, é. Tem a palavra agora, É. O presidente Rude já falou, opa, quer falar alguma coisa, Rude? Pode falar, pode falar. Desculpa, Luiz. Só para botar a lei, só para botar a lei. Só para botar a lei na pogueira. Olha aí, Caca, mano. Obrigado, Caca. Em 94, quando saíram as novas, as normas, NR7, NR9, eu era presidente da Nante. E, como presidente da Nante, fui chamado para dar pitaco na elaboração das normas. E nós ouvimos, depois que as duas foram publicadas, é que a Nante teve lobby para botar a assinatura do meu trabalho. O engenheiro não teve lobby para colocar o engenheiro para assinar PPRA. Essa é a história que se contava em 94. eu não sei se é verdade. Se lembrar, Rude, o presidente, quem coordenava o processo, que coordenou dentro do governo, era um técnico de segurança. Ele que não permitiu que ficasse a cargo do engenheiro. Foi extremamente corporativo. Então, a culpa não é nossa. Mas os médicos não fizeram nada. Vamos embora. O problema é de vocês. Não é nosso. Perfeito, perfeito. O Júnior Alimandro, será que ele quer fazer algum tipo de observação agora, Luiz Roberto? Acho que ele está quietinho lá, né? Ele está sem o áudio. Cadê a Andressa? Ele tem que ir ligar o áudio dele. Não, mas tudo bem. Então, na hora que ele se sentir à vontade, ele está em casa. Enfim, olha, suas considerações finais, Luiz Roberto? Já se foram duas horas e pouco já de encontro. A complexidade da visão sistêmica da saúde do trabalhador. Eu acho que mais encontros como esse serão muito bem-vindos. O programa de gerenciamento de risco é um marco, não tenha a menor dúvida. O gerenciamento desses riscos ocupacionais é um marco. Tudo vai de frente à questão que a gente sempre bateu no quesito de saúde, saúde integral e integrada. Não podemos mais falar de saúde em silos. A unificação entre todas as nossas associações é o grande viés que está acontecendo agora. A Breast está congregando a Associação Médica de Perícias Médicas, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, as questões da Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse braço em Brasília muito forte, através do Luiz Roberto, do Luiz Júnior, da Michele, que está encabeçando isso daí. Está sensacional. Os trabalhos que o Newton está divulgando junto com a Associação Paulista de Medicina do Trabalho. Enfim, tivemos essa semana junto com a Revista Proteção, falamos a mesma coisa de tudo o que está acontecendo. Enfim, nós estamos realmente na mudança da nossa época. Ou seja, já viramos a época significativamente. suas considerações, meu grande amigo Luiz Roberto. Eu queria agradecer a todos. Eu acho que eu vou na linha de que isso é uma oportunidade. Toda crise traz uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade de você limpar o mercado, de você realmente botar as empresas que queiram trabalhar no nível. Porque isso não interessa às empresas. Eu, como representante do Estado, você está favorecendo o nicho de mercado. Não, não estou favorecendo. Estou favorecendo o trabalhador. porque eu estou favorecendo o sistema como um todo. A consequência é menores sustentabilidades, uma sustentabilidade do regime de previdência no Brasil. Então, eu estou pensando lá na ponta. Parte dessa conta, ela é alta lá na ponta porque as empresas não estão pagando a parte dela. Simplesmente, assumem a sua parte. Fazendo só um paralelo na área de gerenciamento de resíduos, quando você obrigou os grandes geradores a pagar pelo seu resíduo e saiu da ação da Colurb, das grandes empresas, elas piaram. Num instantinho, elas melhoraram a reciclagem, elas acertaram todo o processo para quê? Para gastar pouco. Vamos fazer a mesma coisa. Eu acho que o paralelismo cabe. Gente, obrigado a todos. Desculpa aí qualquer coisa. Estou à disposição. Ricardo tem à disposição. Estou caderno, está caindo, já que duro. Eu tenho o meu e-mail no final. Estou à disposição para quem precisar. Tenha a menor dúvida e estamos aguardando você como nosso grande associado, viu? Tenha certeza disso daí. Em breve nós estaremos juntos. A partir de amanhã a gente já volta a conversar. Michelle, parabéns, obrigado por você ter trazido leis muito importantes para a nossa brecha. Esse trabalho que você vem fazendo aí paralelamente no Distrito Federal é de se honrar. Muito obrigado, Michelle. Obrigado a todos os pás-presidentes. Obrigado, doutor Rude, doutor Newton Lara, doutor Zé Carlos Dias Carneiro, professor Guilherme Nasser, um prazer estar aqui junto com você. Marcelo Acâncio. Valeu, grande cara. Irmão, um grande abraço a todos. Eu que agradeço a presença de todos. Charles, que entrou aí no finalzão. Olha, aqui as pessoas são muito grandes. Olha, o Libando chegou. Ricardo, muito obrigado pela tua presença, viu? Gente, desculpa, mas se eu não viesse para casa, eu ia... Desculpa, porque se eu não viesse para casa, a mulher ia me bater, né? Eu estou desde... Você é desde sete horas da manhã na rua, né? E agora acabei de chegar em casa, tem essa pandemia, você tem horas e horas para entrar, todo um protocolo para entrar em casa, para tomar banho, aquela coisa toda, né? Mas eu assim, eu assino embaixo tudo que o Luiz falou, né? Até então, trouxe para trabalhar comigo, porque é uma pessoa que tem uma visão muito boa, né? Da saúde do trabalhador. Eu sou... Eu sou mestre em educação, Estou agora, assumi esse cargo há pouco tempo, estou adorando, né? Essa nova... Essa nova etapa da minha... Em relação à saúde do trabalhador. A importância que a saúde do trabalhador, ela tem, né? A gente que está de fora, a gente pensa que não era tão importante. E eu hoje, vendo, né? A luta de vocês em relação à saúde do trabalhador, cada dia que passa eu fico mais apaixonado, né? Pelo trabalho de vocês, pelo esforço de vocês, né? E, assim, eu só tenho só cada dia engrandecer e aprender, né? Hoje foi uma aula excelente, né, Luiz? O Luiz, eu falo que todo dia eu aprendo, né? Com ele. Ele passa o dia todo, cada dia, comentando e a gente vai aprendendo, né? O doutor Rudi também aprendi um pouco. É, o doutor Rudi também aprendi alguma coisa com as suas intervenções, foi muito bom pra mim, né? E quero, né? Cada dia, todas as vezes que tiver, pode me chamar que pra mim é uma honra aprender, tá? Eu sou um cara... Eu sou um cara que gosto muito de aprender, né? Graças a Deus é uma coisa que é... Ainda mais as coisas novas, né? Então, o que precisar, né? O que vocês precisarem, eu tô aqui, a gente tá lá na saúde do trabalhador, na DZAT, né? E o que precisar, tomo a disposição de todos, tá? Em breve estaremos juntos, Júnior. Muito obrigado pela tua participação, viu? Tá bom. Gente, alguém mais queria fazer alguma consideração? Podemos fechar? Então, tá bom. Lizete, Luiz, Charles, Paulinho, Misael, Cadu, André, Luiz, beijo no coração de todos vocês, presidentes. Abraço. Obrigado por ter esse encontro. Boa noite, gente. Tchau, tudo de boa. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado, Obrigado a todos, vocês, que são responsáveis por isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.